Outro assunto também que a gente puxou aqui, que eu acho importante, é o seguinte, de todas as redes, a Record interessaria vocês? Por exemplo, vocês faziam um teste de sofá com alguém de lá? Muito delicado, não teve maldade na pergunta, não teve maldade na pergunta, então, por favor, a hora do almoço... Vou explicar, Ricardo, vou explicar, o Daniel me levantou uma questão, eu vou explicar, é porque eu e Vinícius temos conhecimento de pessoas que trabalham lá, que estudaram com a gente na nossa faculdade, onde a gente se formou, então é melhor a gente deixar esse assunto... Deixa, vamos deixar de lado, porque assim, a pergunta foi de âmbito profissional, e sentar no sofá, que a gente quer dizer, ou se não, calma, só um pouquinho, Vinícius, sentar no sofá é sentar na recepção para esperar a entrevista, para deixar bem claro, não teve segundas intenções aqui, por favor, se alguém levou para esse lado, eu peço, por favor, que não... A Nina quis dizer que ela já fez o teste de sofá prévio, é isso, e não passou. Tá muito bem, muito bem. Mas, Ricardo, eu já fiz participações na Record, já fiz Jesus, eu fiz... Sério? Sério, Vinícius? Eu fiz o Henrique e o Lázaro, sério? Sério, ó? É, na minissérie Jesus, na novela Jesus, né, eu levei minha filha a cega, Jesus curou ela, ela abriu o olho e falou, meu Deus, meu pai é viado! Aí, estamos correndo. Vamos sacar pedra aqui! Foi lindo, foi lindo. Eu imagino... A parada que a extrema-direita também está fazendo, que eu achei inovador, que fala sobre reutilização, que você falou, sustentabilidade e tecnologia. Os caras pegaram um drone e tacaram fezes numa movimentação do PT, e só achei assim, nossa, eles inovaram. Vocês estão inovando a todo dia, pô, olha só, que legal. Esse de tacar fezes, eu achei um pouco engraçado. Eu achei sem graça. Eu contei pra Bia, a Bia, quem é que fez isso? Eu fiquei, ah, foi a extrema-direita, a ela, ah, poxa. Não é, isso aí foi o Biden que mandou pra cá. A tecnologia do Biden. Foi o Biden. É, foi o Biden. O Biden é de esquerda, a esquerda se mata de vez em quando, não adianta. Tem que cuidar, tem inimigo na trincheira. Eu tenho feito mais, eu levo alguma coisa pro palco, e eu falo sobre essa coisa, então tá bem engraçado se você quiser me assistir lá. Muito bem. A gente nota como é que foi a influência do Vini nisso. Provavelmente são objetos fálicos, né, Vini? Não, não. É, é do outro lado, o Paraguai. É, é aqueles do Paraguai. É isso aí, muito bem. Vocês não perdem a piada. Bom, gente, estamos com o sol em câncer, ou seja, momento de puro romantismo entre todos, né? E com vocês, meus amados, estão amando de quem? Estão amando de quem, aí? Ricardo, você pode me dar, foi tão bom. Ô, Théo, eu vi, eu vi assim, ó, essa pergunta aqui de sol em câncer, amor, romantismo, até porque essa semana teve um programa aqui de O Papo Holístico, e era sobre o amor, né? E aí eu vi ali, eu não tô vendo muito o amor do Dani com a Bea, do Vini lá na academia, da Nina, não tô vendo mais a Nina com os aplicativos, nada. Mas tu, cara, eu vi, tu viajou o final de semana com a querida, tu tava na parada de ônibus com a querida, tu tava numa lojinha de 1,99 com a querida, tu foi fazer uma turnê na 25 de março com a querida. Ou seja, cara, é só amor aí, de repente, se tu explicar como é que isso tá funcionando, até pra causar um pouquinho, provocar os nossos outros três aí, pra que eles desencalhem e até mesmo o Dani melhore a relação que não parece ser igual a tua com a tua namorada, assim, o Dani com a Bea, parece que eu não sei se tá em crise... Ô, Ricardo, eu vou te falar uma parada. Primeiro, eu fico muito feliz que tu acompanha mesmo o meu Instagram. E eu sou o último romântico, né, cara? Eu gosto muito do amor. Sou o cara romântico. Fala que eu sou deprimido, mas é porque o coração dele já foi corrompido pela boa e velha putaria, sacanagem mesmo. Mas, uma coisa que você falou, só o da câncer mesmo, então vamos se preocupar, vamos passar protetor-se, vamos proteger a sua pele, porque não só as rugas, como o câncer de pele é uma das doenças mais perigosas que tem aí. Muito bem, muito bem. Isso me parece que o Theo, o Vini, Dani e Nina, ele deve ter recebido uma ordem assim, tu não toca o meu nome nos teus programas. Não parece isso, Vini? Parece, parece, né? Tá saindo muito bem pela tangente, muito político. Ele tá muito... Como é o nome desses candidatos aí que estão aí do Rio? Tem um monte de gente boa aí, né? Vaselina. É, Vaselina. Muito esperto, que senão ele vai levar pau em casa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando alguma coisa. Aline, amo que os sulistas acham que aqui só tem tiroteio, mas são os próprios sulistas que vivem armados. A gente vive amados. Nossa, é diferente, não é armado, a gente vive amado. Então, essa vai a resposta pra Bia. Normal, Aline tá foda, coitado. Aqui tão xingando esse que vos fala, que história é essa, Brasil? Tem crise não, Deus me livre. Bom, é isso aí. É o... Isso aí é, geralmente, é comentário da esquerda, né? Então, a gente aqui... Tá boa. Das famílias tradicionais, convencionais. Como? É, não, aí eles vão pro outro lado, se eu falar essa palavra, Carlinhos. Aí eles vão usar pro outro lado da... Eu tô... Aqui é fogo cerrado, brother. Aqui é fogo cerrado, eu tô sozinho aqui. Entendeu? Ô, Nina, 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 meu amor, mulher que eu mais amo aqui na vida. Olha só, e é verdade, tá, Nina? Respeito o teu trabalho, eu acho o máximo aquelas dancinhas que tu faz lá. Obrigada. Ô, Nina, e contigo, Nina? Já achou a cara metade? Como é que tá a vida aí, nesse sentido aí? Ah, Ricardo, já achei, mas já perdi, já achei de novo. É cada um Uber diferente, eu tô achando e perdendo, assim. Mas, ô, Nina, tu acha que esses homens mudaram muito a forma de tratar uma mulher? Que eles estão... Eles se desconstruíram demais, assim? Ah, mudaram. Aliás, mudaram pra pior, né? Porque tá achando que mulher é só... Mulher é objeto, né? Nem sempre. A gente que faz vocês de objeto. É, tá vendo? Ô, Daniel, tu tá se achando um objeto? Não, eu acho que isso é um absurdo. Quem tá certo é o Vinícius, que sempre faz amor com objetos. É isso, quem tá certo? O povo é um monte no Paraguai, não precisa tratar ninguém com objetos. Trata objetos com objetos. Quem tá certo? Muito bem, muito bem. Ela faz homens de objetos e Tel faz objetos de homens. Aí, Tel, voltou pra ti, Tel. A bola tá... Vai, vai, volta pra ti, Tel. Vai lá. Você viu, o que que é o sol, né, Ricardo? Essa grande quantidade de luz e talento que puxa. Enquanto o Vinícius é o quê? O Vinícius é esse buraco negro. Aberto, arrombado, já bem dilatado. Que suga tudo pra dentro de si. Que desaparece. É por isso que o Roacutan não tá funcionando. Não são espinhas, são queimaduras. Vocês não prestam. Olha só. Advogados doam mais de 2 milhões ao PT e participam de jantar de agradecimento com o Lula. Vocês estarão por lá, meus queridos? Lá onde? Não sei. Nesse jantar, eu acho que é no Rio, São Paulo. É um regabofe aí pros amigos do PT, do Lula, a turma do andar de cima, né, que vai colocar um dinheiro na campanha. E aí eu queria saber se vocês vão participar, foram convidados pra fazer piadinha lá, piadinha da direita. Eita. Respontam. Vamos, vamos lá. É pra responder, se vocês quiserem. É o que? A Lula ladrão roubou meu coração? É isso que vocês pensam? Não, não, eu quero saber se tu vai lá fazer, não, tu não vai no jantar do Lula fazer piadinha contra ele, né, tu vai fazer piadinha contra a direita, então, né, tem uma piadinha. Ricardo, eu sou de uma geração ou outra, eu queria que você explicasse aqui pro Brasil o que que é regabofe. Regabofe? Regabofe é quando tu vai num evento e tem aquelas comidas gratuitas, boas lá, aquele banquete, entendeu? Isso é o regabofe. Vocês não conheciam? Esse termo, pra ter uma ideia, veio de um carioca, Ibrahim Suede. Entendeu? Ele era colunista aí, jornalista, o Ricardo Boechat saiu dele também. É, jornalismo, aquele de calunismo social, né, que surgiu do Rio. É que enquanto tinha o Ricardo Boechat, a gente aqui tem o Ricardo Brochat. Não, 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 enfim. Enfim, a Nina, e tu, Nina, tá com o espetáculo também? Não, no momento eu tô, eu fiz show quarta-feira com o Tiago Chagas, né, lá na Rua Bar, que é um bar aqui, LGBTQI, é mais sei lá quantas letras tem, mas fiz na quarta-feira. Obrigado, obrigada. Tá, ofendeu, ofendeu o Vini aí, toda a comunidade, que vai ser, que vai ser, que vai ser cancelada daqui a pouco. Quando eu aprendo, quando eu aprendo o nome, já vem mais uma outra letra, eu já não sei mais, eu já me perco, então... Agora entrou o P, que você se identifica, que é piranha. Isso, e aí...